Boa tarde, pessoal. Meu nome é Douglas, trabalho no time de Pre-Sales Engineer na ZPE e hoje aqui temos um case para poder apresentar para vocês e discutimos um pouco aqui sobre algumas soluções da ZPE em si. Nesse case em específico, vamos falar um pouco sobre a parte de monitoração e vigilância, que o cliente nos pediu para poder montar uma arquitetura para ele, para ele poder fazer alguns testes com câmeras, vigilância e um software de vigilância proprietário também. Mas antes disso, seria legal a gente poder falar um pouco sobre a parte de out of band, o conceito de out of band. Out of band é uma solução que hoje é extremamente extremamente importante para muitas empresas, tanto ela do ramo financeiro, privado, governamental também. Então hoje o out of band, ele se compõe em prover para o cliente toda a parte de visibilidade, gerenciamento e monitoração fora da banda, como o nome já diz. Então, por exemplo, hoje muitos clientes têm a sua sala técnica, têm o seu ambiente, têm o seu rack, o seu data center em si. Logicamente, ele tem lá a sua segmentação por VLANs ou VR apps, onde passa ali todo o tráfego de monitoração ou tráfego de gerenciamento. Isso na parte lógica, mas na parte física, todo aquele dado ali, tanto de gerenciamento, monitoração ou até o tráfego útil, o tráfego de produção em si, passam pelo mesmo meio físico. Então, isso pode atender o cliente, claro, tem clientes que não tem nenhum problema com isso, porém, a solução out of band veio para quebrar um pouco desse paradigma, para poder tirar da banda de produção, onde passa todo o seu dado crítico, todo o seu dado importante, para poder tirar toda a parte de monitoração e gerência desse meio físico e colocá-lo em uma parte totalmente fora, totalmente segmentada. Então, o que a ZPE consegue oferecer nessa parte de out of band? Nós temos o out of band, que é uma geração 3. Out of band em si seria um equipamento conectado com outro acesso à internet, ou MPLS, ou 4, ou 5G, que o cliente possa ter visibilidade de todo todo o seu equipamento sem depender daquela banda, daquele meio físico onde está correndo toda a sua parte de dado sensível, que seria a parte de on band. Então, o out of band da ZPE tem a flexibilidade de prover para o cliente não só um acesso via console, por exemplo, em vários equipamentos, tanto Cisco, Juniper, hardware, Huawei, qualquer tipo de equipamento, mas prover também a parte de monitoração e a parte de desenvolvimento de automações, como em Python, Shell Script, Ansible. Então, temos muitos clientes em data center que eles utilizam da nossa feature de automação, como Python ou Shell Script com XPECT, para poder fazer a configuração de todo o seu parque, de todos os seus equipamentos. É legal aqui a gente poder falar um pouco e mostrar um pouco para vocês de como que funciona em si toda a parte de... toda a nossa solução out of band, né? Deixa eu só abrir para vocês uma... Eu vou abrir para vocês aqui a parte do nosso lab, para vocês poderem entender um pouco mais como que funciona. Aqui, ok. Então, por exemplo, aqui, essa aqui é a nossa telinha, o nosso sistema chamado Node Grid OS. O nosso Node Grid OS, ele é composto, a nossa base, por um sistema Linux. Por ser Linux, a gente já consegue ter muitas opções aí para poder fazer a automação, né? Então, por exemplo, aqui no nosso rack de demonstração, nós temos alguns equipamentos conectados ao nosso Node Grid. Temos, por exemplo, alguns Cisco aqui. Então, se eu quero acessar algum Cisco via console, como se tivesse uma pessoa lá, lá no site remoto, com notebook, um cabo console, por exemplo, não preciso dessa pessoa, claro, só um acesso remoto no nosso equipamento da ZPE, eu faço um console para ele, por exemplo, aqui. Ele vai fazer uma interatividade web com o console do equipamento. Ele vai abrir para mim toda a interação CLI. Então, tudo que eu fizer aqui via web são os comandos dentro do equipamento. E aqui eu consigo fazer qualquer coisa dentro do equipamento, desde configurar do zero até apenas uma configuração simples. E a parte de Auto Off-Band da ZPE não para por aqui, né? Nós temos um conceito de automação também. Por exemplo, muitos clientes pedem para poder atualizar a sua própria iOS dos equipamentos ou a versão do sistema de alguns servidores como o iDRAC ou o CMC Cisco. Então, por exemplo, por apenas um botão, a gente consegue acessar o equipamento, verificar todas as configurações que ele tem e trazer para nós aqui na própria tela. Isso é muito importante, essa automação, porque livra do cliente ficar lá perdendo tempo do seu time operacional, do seu time de suporte, ficar ali configurando via script, né? O script aqui já está pronto. A gente está coletando informação dos equipamentos e ele traz para nós aqui na tela. Então, o que o Python fez? Ele foi até o router Cisco, executou um comando showrun config e ele trouxe aqui toda a parte de configuração que estava no equipamento. Então, essa parte de Auto Off-Band não é apenas a parte de acesso, né? Então, a gente consegue ter automação também em todos os equipamentos. Esse aqui é um exemplo Cisco, mas poderia ser o Juniper, poderia ser um Huawei. Então, essa é a parte de automação. Voltando aqui no nosso case, por exemplo, aqui, o cliente nos procurou com uma atividade falando, olha, eu preciso ter uma solução de monitoração e vigilância nos meus sites remotos, em suas brands, né? E que essa solução, eu não queria utilizar vários equipamentos para poder fazer uma função. Então, antes de procurar a ZPA Systems, ele procurou algumas soluções nesse sentido no mercado e sempre ele teria que comprar mais de dois equipamentos para poder fazer a função que ele precisa. Então, ele tem câmeras PoE, essa câmera precisa ser alimentada via PoE, uma câmera IP também, então ele precisou procurar um switch PoE de N fabricantes no mercado. Então, ele precisou também de um elemento, um layer 3, para poder fazer um roteamento e fechar um túnel. Pode ser um EPSEC, um túnel arelhado, que a gente vai falar um pouco mais para frente, para poder ter uma conectividade criptografada e autenticada entre o seu site remoto e o seu data center, onde está rodando toda a sua solução de vídeo e câmera também. E também um outro equipamento para fornecer para ele acesso à rede 5G. Então, ou seja, todas essas especificações que ele relatou para nós, a ZPE se enquadra muito bem. Por quê? Eu vou apresentar aqui para vocês um hardware da ZPE, um roteador, que ele se enquadra muito bem nas especificações do cliente, porque nós temos interfaces PoE, interfaces IPs e PoEs, para fornecer tanto alimentação de energia para o seu equipamento, seja a câmera ou o telefone IP. O nosso equipamento também é um layer 3, temos suporte a roteamento dinâmico, como BGP, ou SPF, ISIS, ou até uma rota estática, simplesmente. Temos também alguns slots para conectividade via SIM card. É um dos diferenciais da ZPE também. Então, dentro do nosso equipamento, na placa dele, nos circuitos dele, temos quatro slots. Esses quatro slots são gerenciados por modems ali, 4 ou 5G, e o cliente pode colocar SIM cards nesses slots e, assim, ele pode ter acesso pela internet. Então, no mesmo equipamento, ele vai ter acesso pela internet, fazer o seu roteamento, ter as interfaces PoE para ele poder fazer a alimentação dos seus equipamentos ali. E também, o mais importante é que ele tem a facilidade de construir túneis, tanto a IPsec ou o WireGuard, para ter a sua segurança criptografada e autenticada. E, por último, no menos importante, é a nossa solução ZP Cloud. O que seria a nossa solução ZP Cloud? A ZPE fornece para o cliente um container na nossa cloud ZPE. Eu vou mostrar um pouco mais para frente como funciona toda a interação. Então, a ZP Cloud fornece para o cliente toda a parte de visibilidade do seu ambiente, toda a parte de monitoração e também gerenciamento de qualquer elemento que ele tenha na rede. Então, por exemplo, ele tem o ZPS no seu site, pode ser 10, 100 ou 1.000 sites, vai tudo aparecer no container dele da cloud. E atrás de cada, por exemplo, gateassar da ZPE, ele tem um roteador Cisco, tem uma câmera, tem um router da Huawei, tenha qualquer elemento que tenha integração ou porta, console ou IP, ele vai conseguir enxergar todos eles via cloud. Então, é um gerenciamento centralizado, que o cliente possa ter toda a visibilidade de todo o seu parque. Aqui, um pouco mais para frente, vamos falar um pouco sobre o nosso hardware que nós estamos utilizando especificamente para essa solução. Aqui estamos utilizando o gateassar. Aqui eu vou apontar para poder ajudar um pouco. O nosso gateassar, o que ele é composto para poder ter acesso à internet, MPLS ou até single 4G? Essas primeiras quatro portas aqui, que eu estou apontando, são portas IPs com suporte POE também. Então, qualquer equipamento que colocar aqui, ele vai ser POE, vai ser alimentado e vai ter uma conectividade IP. Ele vai ganhar IP porque nós configuramos aqui um DHCP server nele. O segundo grupo de portas aqui são portas IPs também. Então, são portas Ethernet. Onde aqui não temos suporte o POE, mas o cliente pode conectar qualquer tipo de link aqui. Então, se ele estiver chegando um link internet com cabo de rede aqui, ele pode estender até o nosso equipamento, que ele vai ter acesso à internet. Mais um pouco aqui centralizado, não sei se dá para poder ver direito, mas temos aqui uma entrada via SFP. Essa SFP aqui tem um total de throughput de 10 GB. Então, por exemplo, quando o cliente recebe lá um Vivo Vibra, um Team Fiber, um Claro Vibra, alguma coisa assim, se ele estiver lá com acesso via Fibra e uma RGB, que ele pode conectar aqui, ele vai ter acesso da mesma forma. Aqui é uma outra interface, que é uma interface primária, que nós utilizamos para acesso local, alguma coisa assim. E aqui são o último grupo de oito portas seriais. O que seria essas oito portas seriais? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente configura um roteador ou um switch, nós precisamos de um cabo console. Isso é meio que lógico ali, né? E o cabo console tem uma ponta USB, que ele passa por um conversor RS232 serial. E esse conversor para frente, ele vai ter ali uma outra ponta RJ45. Então, tudo isso que esse cabo console faz, a nossa interface aqui, ela já entrega para o cliente toda a conversão. Então, o cliente só precisa ter um cabo de rede, um cabo OTP com as duas pontas RJ45, que é o convencional, pode ser CAT6 ou CAT5E. Ele conecta em uma dessas portas aqui, RJ45, e só conecta a outra ponta na interface console do outro equipamento. E o out-of-band começa a funcionar. O nosso equipamento, ele vai enxergar, ver se é um Cisco, se é um Huawei ou qualquer outro equipamento. E assim a gente consegue ter toda a visibilidade dele, tá? Da mesma forma que eu mostrei como foi o roteador Cisco lá na telinha. Então, essa daqui é a parte de out-of-band geração 3, que a ZPA tem para oferecer para o cliente, tá? Temos também slots, o 5G, como eu falei, as interfaces PLA, que podem alimentar a câmera, o telefone também, e a nossa interação com a ZP Cloud para gerenciamento, controle e monitoração de toda a rede, né? Aí, pulando aqui para o próximo slide, Então, falando um pouco específico do nosso case, né? O nosso case, ele contempla conectividade 5G, gerenciamento out-of-band, gerenciamento centralizado via ZP Cloud, interface PoE, e segurança via túnel WaterGuard. Aqui, nós optamos pelo túnel WaterGuard, mas poderia ser um WebSec, SSL com certificado, mas o WaterGuard, eu vou explicar um pouco mais para frente por que a gente utilizou WaterGuard e não um WebSec, né? Aqui, um pouco da nossa solução, um design básico aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o GateASAR, vou começar pelas conexões de PoE aqui, né? Então, o cliente, ele tem 3 câmeras no site remoto dele. Cada câmera está utilizando uma porta PoE aqui, e além de estar sendo alimentada, o nosso NodeGrid, como ele é o Gator da rede, ele já está fornecendo um DHCP para as câmeras. Então, cada câmera tem o seu DHCP, e ela consegue falar com a internet, ou consegue falar com qualquer outro ambiente que o cliente queira, tá? Aqui, ao lado, o lado esquerdo aqui, o Software Video Monitoring, é a parte do datacenter do cliente. É no datacenter dele, que ele tem o servidor Linux lá, que nesse servidor atrás dele tem uma aplicação de vídeo, que essa aplicação de vídeo faz toda a parte de manipulação do vídeo, relatórios, então faz tudo para ele dentro do datacenter dele. Mas ele queria ter esse tráfego de vídeo entre o site remoto e o datacenter dele totalmente criptografado e com autenticação. Então, o que nós fizemos? Entre o nosso ZPE, que é o site remoto, nós montamos um túnel, um area guard para ele, até o site dele, e por esse túnel, nós configuramos duas redes. Aqui na rede dele, tem uma rede 9268.0.0, uma rede mesmo privada, e aqui do nosso lado, tem uma rede 9268.2.0, que é uma rede 2.0, que está sendo feita toda a parte de conectividade com as câmeras. Então, quando o servidor dele quer fazer qualquer tipo de captura, get do software de vídeo que roda aqui nas câmeras, ele vem aqui por esse túnel, com destino à rede 9268.2.0, que aqui pegou 2.10, 11, 12, por exemplo, e ele consegue ter a comunicação e consegue coletar toda a informação da câmera e trazer para o datacenter dele. Isso aqui forma uma solução para ele totalmente segura e criptografada. Mesmo rodando vídeo aqui, que, claro, são pacotes um pouco grandes ali, torna isso aqui muito seguro. Então, para ele, hoje ele consegue ter a visibilidade do site tranquilamente, consegue fazer toda a parte de manipulação do vídeo dele. Aqui do lado direito, temos a parte da ZP Cloud. A ZP Cloud, ela se acoplou dentro dessa solução, para dar para o cliente a visibilidade do NodeGrid e de todos os elementos que estão conectados ao NodeGrid. Então, por exemplo, ele quer acessar a câmera no local. Ele não quer ver o vídeo via o servidor dele. Ele quer acessar a câmera mesmo. Porque toda câmera IP tem um suporte via web que você se autentica, acessa a câmera e consegue ver a configuração da câmera ou qualquer outro parâmetro. Então, via ZP Cloud, via Out of Bend ali também, nós conseguimos prover o gerenciamento para ele de todos os equipamentos, as câmeras que estão atrás do NodeGrid OS. Então, ele acessa a ZP Cloud. Eu vou mostrar isso aqui um pouco mais para frente, na prática ali. Então, o cliente acessa a ZP Cloud pelo container dele e ali ele abre os equipamentos e consegue ter a visibilidade de tudo que ele precisa no site remoto dele, tá? Aqui um pouco mais para baixo, essa conexão Out of Bend aqui, aqui foi meio que um plus dentro do projeto. No rack dele, ele tem alguns roteadores, tem switches também, onde nós descemos algumas conexões via serial nas portas consoles dos equipamentos e além dele ter apenas a visibilidade das câmeras e do vídeo que era o objetivo da solução, também ele consegue enxergar os roteadores e switches que ele tem na rede. Então, isso é meio que um plus que ele ganhou com essa solução aqui. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, na prática, como que está a parte de solução pela ZP Cloud. Só logar aqui na ZP. Então, aqui, como a gente pode ver, aqui é a nossa tela da ZP Cloud. Essa tela aqui fornece toda a parte de visibilidade de todos os elementos, o Node Grid do cliente. Então, se ele tem um, dois, dez, mil roteadores da ZP, ele consegue ver tudo aqui pelo mapa, tá? Então, essa aqui é a primeira visibilidade que o cliente possa ter. Ele clicando aqui nos devices, por exemplo, ele só tem um aqui online. Aqui roda o Node Grid, que é o hostname do equipamento. O modelo é o nosso Gate Asara, que nós falamos um pouco antes, né? Expandindo aqui um pouco, aqui ele vai ter toda a visibilidade do seu site remoto. Então, lá no Node Grid, nós temos uma conexão com duas câmeras da Huawei. Uma câmera está aqui e a outra, acho que a câmera da outra, da Huawei, está aqui. Temos duas câmeras da Intelbras, uma câmera aqui e uma câmera aqui. Temos também a conexão para o servidor dele, que é onde roda toda a parte de aplicação de vídeo dele. E toda a parte, e também de o modem da Intelbras, que ele colocou lá como secundário para acesso 5G também. Então, por exemplo, eu queria ver como que está as configurações do modem, por exemplo, até a visibilidade dele. Então, eu vou aqui na parte web. O Node Grid OS, ele faz toda a parte de interação web. Aqui eu preciso logar no Node Grid primeiro. E ele vai fazer uma interação via web e vai chamar a página web do equipamento, mostrando para mim. Aqui eu não tenho nenhuma credencial, usuário e senha, por uma questão de segurança também do cliente, mas para mostrar que nós conseguimos chegar até o Intelbras. Conseguimos chegar até o modem que ele está utilizando como transporte no seu site remoto, por exemplo. Tudo isso via ZP Cloud. Então, aqui um segundo exemplo. Ele queria, ele quer ter a visibilidade de uma câmera no local, né? Então, ele vem aqui em web. O Node Grid OS, ele vai acessar a câmera e vai estartar o processo de acesso web da câmera e vai trazer para nós aqui na ZP Cloud. Beleza. Aqui, a câmera abriu. Então, também não temos nenhum tipo de usuário e senha para poder acessar as câmeras por uma questão de complice também do cliente, mas a ideia aqui é para poder mostrar que o gerenciamento centralizado e a visibilidade de todo o seu equipamento nós conseguimos fazer via cloud, tá? Então, basicamente, a nossa apresentação se resume a isso mesmo, tá? se temos alguma coisa a mais. Isso mesmo. Então, a nossa apresentação aqui se resume nas vantagens para o cliente de em apenas um equipamento, o cliente consegue ter a solução de PoE fornecendo alimentação para o cliente, acesso 5G, ele consegue ter um gerenciamento centralizado via ZP Cloud e consegue também ter a parte de gerenciamento out of band de todos os seus equipamentos em apenas um hardware. Isso daqui, a gente já começa a falar do modo comercial. A vantagem que isso traz para o cliente, ao invés dele comprar três, dois equipamentos para poder montar essa solução, para ele poder pagar o equipamento, pagar o suporte, com a ZP Cloud, ele viu como a ZP ele conseguiu ver a vantagem de um único equipamento, ele conseguiu ter toda a parte de solução completa. Então, esse aqui é o ponto, tá? Qualquer tipo de dúvida, informação que vocês queiram, eu fico com a parte técnica, a parte de engenharia de toda a solução. Tem também o Marcos, que é o nosso diretor comercial, ele também ajuda a gente em toda a parte da solução em si. Qualquer dúvida, aqui o nosso contato pode nos contatar, tá? E nós queremos muito fazer qualquer tipo de solução com vocês, queremos montar as soluções juntos aí, para a gente conseguir chegar em um custo benefício que agrade tanto a ZPE, tanto o cliente, tá bom, pessoal? Então, é isso. Uma boa noite a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.